Pessoal, mostrar a condição da B410 que liga por Cana Ribeira do Pombal Uma bundinha de neném, viu? Olha aí Já tinha uns bons anos que eu já não passava por aqui Muito top Muito top, velho Muito top, lisinha Tocada boa Rende a viagem por aqui, viu? Pessoal, podia subir pela centro de uma parte de Feira de Santana até Natal Mas eu vou fazer a volta por ela Já subi, resolvi passar pela Rota do Sertão aqui, ó É a 410, é a 110 até Palaconsa 423 fazendo Veraímos e Cabaru A 104 até Campina Grande e depois João e Pessoa e Natal A diferença é que tá pouco de 50 quilômetros a mais por aqui, tá? Coisa muito pouca Uma rota aí que dá 1.200 km aí entre Feira e Natal, né? Então É desprezível essa diferença E essa rota, a grande vantagem dela é isso aí, ó Esse tapetão aí, ó, tá vendo? Então rende mais, né? Tocada mais suave, tem menos pontos de... De restrição, com acesso à cidade, a radar Bem diferente da da Centumbo, toda hora tem uma cidade, um radar, né? Então aqui é muito mais tranquilo Muito mais tranquilo mesmo Fiz ela em 2012, fiz ela em 2013, né? Quase que 5 anos assim, sem a gente passar por ela E agora de novo Então pra nenhuma rota ficar aí com ciúme, né? Faz numa e faz pela outra E aí eu fico tendo a informação de duas rotas tops aí Quem quiser subir via Recife, João Pessoa e Natal Por este caminho Fica muito bom Muito bom mesmo E lembrando que a Centumbo lá em Recife está em obras, hein? Tá com bastante congestionamento por lá Então é isso aí, pessoal Já estamos chegando em... Ribeira do Pombal, hein? Vou até aproveitar e emendar o vídeo Mostrei a BR, agora eu já vou chegar na cidade também Lá não vai pegar... Ah, bem, 110 Essa é a 410 Acabou de fazer um lanchinho aqui no carro Três horas da tarde, barriga cheia, pé na areia, né? Nossa, olha o tanto que cresceu isso aqui, gente Eu dei um vídeo aqui filmado, essa região aqui em 2013 É, mudou muito já, muito Opa Quebra molinha Não avisou nada Também não tinha placa Será que isso aqui é um quebra-mola mandrá aqui? Ou não? Ribeira do Pombal, ó Nossa, me cresceu demais, gente Atenção... 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 Nas minhas viagens eu tenho procurado parar só em posto mais novo Postinho melhor, né? Tá com a patroa, tem que parar em um lugarzinho melhor Não pode parar em qualquer época de porco, não Lá em Botirama é muito fraquinho o posto, gente Nossa... Ali eu não paro mais, não Posto JK lá Em catalão que a gente parou Muito top Postinho, filé Aprovadíssimo Depois o posto lá em Simbolândia, o DDD também Um posto muito bom Aprovadíssimo Quem não quiser parar lá, pode parar lá no posto Rosário Que é top também Filézismo o posto Né? Esse postinho ali que eu parei dentro Do lado de Luiz Eduardo Magalhães Assim que você tá passando Pegando pra direita, né? Muito bom também o posto Só parei em postinho, filézismo O mais fraquinho O que eu não recomendo é o lado de Botirama Posto em Botirama dentro de Botirama Muito ruim Seabra tem um posto bom também Chama posto Seabra Muito bom, já parei lá Aí pessoal, ó Vamos pegar agora A BR-110 É, o GPS falou todinho Já paramos no postinho Tem logo ali pra frente também Essa BR aqui saiu em Alagoinhas Lá na Centro Dirija 92 km Atenção Polícia Rodoviária 40 km por hora Pessoal, vamos encerrando o vídeo Ribeiro do Pombal Agora pra frente é Jeremo Argos Estrutantas E Paulo Afonso Abraço 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 Abraço